Natural de Teresina, no Piauí, o ministro Nunes Marques tem 49 anos. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Maranhense, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, na Itália. Em sua carreira, Nunes atuou como advogado cível, trabalhista e tributário. Foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e suplente do Conselho Federal da OAB. Em 2008, tornou-se membro titular da categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2011, tornou-se desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assumindo a vice-presidência da Corte no bienio 2018-2020. Em novembro de 2020, Nunes Marques tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto